O balan foi dada a partida para o Fênix Stegas, versão 2018, uma prova que ele põe em currar para produtos de dois anos. Vai tomar a ponta de vértice aqui por dentro de Carla Branco, Castanha, avançando para fora de Irish Grover, de Irish Grover avança para fora, forza e toma a ponta de vértice correndo em segundo, Serguei Prokofiev em terceiro, Superfecto encoberto em quarto, de farda verde, índigo balance na ponta de Irish Grover, tirou um corpo de vantagem para a de vértice por dentro, correndo em segundo, Serguei Prokofiev em terceiro, Superfecto, correndo em quarto, última colocação, índigo balance de farda verde, e na ponta do potrinho de Irish Grover, ele mantém meio o corpo de vantagem para a de vértice, correndo em segundo, com o Serguei Prokofiev correndo em terceiro, em quarto, correndo Superfecto, última colocação para a índigo balance, os joques ajustaram, o corpo joque já deixou andar aqui por dentro do ad vértice, que vai dominando a situação, saca a cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro para o potrinho de Irish Grover, em segundo, por dentro Superfecto, em terceiro, Serguei Prokofiev, corre em quarto, aberto, índigo balance em quinto, e avança por dentro, Superfecto, vem tentar a primeira colocação, persigo sobre o cara da branca, que ponte é de vértice, a de vértice em cabeça, Superfecto, avança por dentro, em terceiro, corre de Irish Grover, na ponta de vértice, tem cabeça, vontade Superfecto, em segundo, cruza uma faixa final, a de vértice, Superfecto, a de Irish Grover.